Você que gosta da ornitologia, vem com a gente! Você que está ligado aí no canal da Soco Chapecó no YouTube, então aproveite nesse momento, se inscreva em nosso canal, dê seu like e principalmente, compartilhe os nossos vídeos. Assim, muito mais pessoas vão descobrir o mundo maravilhoso da ornitologia, tanto no ramo dos criadores, como também dos pássaros. E hoje, aqui na nossa Sociedade Oeste Catarinense de Ornitologia, a presença do sócio fundador Vilmar Nogara. Ele é o sócio 001 da nossa sociedade. E não poderia deixar de ser, dele estar presente, aí para dar a largada na rede social da Soco. Que inclusive, lembrando a vocês que estão assistindo aí, que nós estamos também no Instagram e no Facebook. Sempre como Soco Chapecó. Digite aí, tanto no celular, no seu computador, e você vai entrar em toda a rede social da Soco Chapecó. E o Vilmar Nogara, nada melhor do que ele, de explicar para nós como que surgiu, o que foi a Soco, como que começou tudo isso, Nogara, há 33 anos atrás. Boa noite a todos. Realmente foi uma coisa difícil, uma idealização de alguns criadores locais. E que, de uma hora para outra, resolvemos nos reunir. E através de uma entrevista na TV local, convocamos uma reunião para fundar, então, a Soco, no ano de 1989. Aliás, 88. Porque nos reunimos no clube... No ano anterior? No ano anterior. Nos reunimos no clube chapecoense. E me impressionou muito a quantidade de ornitólogos que tinham na região e que não conhecíamos. Então, vieram pessoas de todas as regiões, aqui do Oeste Catarinense e do Meio Oeste. E nessa mesma reunião, resolvemos que seria fundada a Soco, Sociedade Oeste Catarinense de Ornitologia, uma vez que a maioria dos criadores daqui, da região, levavam seus pastos para exposição em outros locais, em outras cidades, em outras sociedades, como Curitiba, Porto Alegre, Erechim. Então, nós resolvemos centralizar aqui uma sociedade ornitológica. E que, por sorte, e pela batalha de todos os sócios, hoje é um grande sucesso em uma das maiores sociedades ornitológicas do país. Olha que coisa, né, pessoal? Você que está nos assistindo, que é um criador que está começando, você que já está há tempo na ornitologia, a ver a história de uma sociedade. Como que ela começou? A batalha, vamos dizer assim, dos ornitólogos, desde aquela época até hoje, para manter. E, como a gente costuma falar na diretoria atual, o mérito de todas essas pessoas continuar, né, Nugar? Esse trabalho de manter a soco na ornitologia forte, como você falou, hoje ela é referência nacional e mundial. Isso é um orgulho, né, Nugar? Exatamente, porque no início não foi fácil. Nós tivemos muitas oposições, inclusive dentro da Câmara de Vereadores local. Nós tivemos muitas pedras no caminho, mas conseguimos demonstrar para eles que nós não éramos simples comerciantes de pássaros, e sim amantes de uma arte que é a ornitologia. Olha que coisa interessante. E essa arte, ela se disseminou muito em nossa região. E a ornitologia, como o Nugar falou, é uma arte. Então, você que está pensando em começar, procure sempre um clube, uma sociedade, que esteja nesse ramo, que seja filiado à federação, para começar certo, né, Nugar? Porque a ornitologia tem que ser uma coisa séria. Tem que ser uma coisa séria. E isso aí leva à pureza das criações, às qualidades, aos parâmetros que são tomados em todas as sociedades de ornitologia em nível mundial. E você aprendendo, você se orientando, você vai pelo caminho certo. Não vai ser aquele apenas criador de passarinhos, mas você vai ser um ornitologista qualificado. Isso mesmo. Então, a gente agradece, Nugar, a tua presença. Para nós é sempre um orgulho, nós da atual diretoria, que hoje, na presidência do André Braga, de Miranda Ramos, a gente sempre costuma dizer, é uma grande diretoria, que a Soco não é comandada por um só. Isso é uma ideia desde o teu tempo, é um grupo. E a gente agradece a tua presença para explicar para todas as pessoas do Brasil e do mundo o que é a Soco. Eu agradeço e confirmo mais uma vez que a Soco não é só uma sociedade, é uma reunião de amigos em que se envolvem num objetivo só, que é a criação de pássaros e o crescimento dessa sociedade que eu acredito que irá quase que eterno. Então, obrigado. Você que está aí, então, nos assistindo, se inscreva. É muito importante que você se inscreva em nosso canal, dê seu like e outro detalhe importante, assim, para nós, para o nosso trabalho. Ative o sininho. Por que isso? A Soco vai ter vídeos novos toda quarta-feira e no domingo também. Se você ativar o sininho, o YouTube vai avisar você dos novos vídeos. E se você compartilhar, melhor ainda, porque novos criadores e novas pessoas vão conseguir acompanhar nós, tanto no YouTube, como no Instagram e no Facebook. e novos vídeos.